A Fundação Luso e a Quercus estabeleceram uma parceria pioneira e inovadora com o objetivo de promover, através de diversas iniciativas, a manutenção da qualidade da água no sistema aquífero do Luso, com impacto no desenvolvimento sustentável da região. A Fundação Luso e a Quercus comprometem-se a desenvolver, em três anos, diversas ações de valorização dos serviços dos ecossistemas na Serra do Bursaco, através da implementação de medidas de florestação e adensamento no perímetro de proteção do aquífero da água de Luso. A Serra do Água de Luso atua, ao nível da sustentabilidade, em três vertentes. Na permanente proteção do seu aquífero, na permanente preocupação de boas práticas ambientais nas suas instalações, nomeadamente a quando o engarrafamento, e também ao nível daquilo que manda para o mercado, nomeadamente se traduz ao nível das embalagens. São estas três vertentes que nós nos preocupamos permanentemente e cujos indicadores comunicamos anualmente, através de todos os nossos reportes, que são completamente transparentes em termos de performance, sustentabilidade. Entre as várias ações previstas, destaca-se a plantação de 24 hectares no perímetro florestal do Bursaco, oito por ano, de árvores e arbustos autóctones, como o carvalho, o róbulo, o aderno ou o azuvinho. A configuração deste protocolo é duplamente importante, na medida em que, através de várias ações que têm em vista a melhoria dos ecossistemas, vamos conseguir, por um lado, melhorar esses mesmos ecossistemas e os movimentos florestais que aqui existem na Serra do Bursaco, e, por outro lado, vamos também conseguir preservar a exploração sustentável de um recurso tão fundamental e de grande qualidade como é a água do Luz. Legenda por Sônia Ruberti